Eu quero fazer algumas colocações aqui. A primeira, eu já vi uma série de depoimentos de pessoas que conseguiram. Segundo, eu sei que é possível. A experiência é própria. Terceiro, não tem nenhum ator aqui. Nós já vimos, nós temos a experiência. Muita gente já falou, a gente tem print, tem chat, mas ainda tem o ateu do INDES, hein, Filipe? E por que ainda existem esses ateus do INDES, cara? Cara, tem o ateu, mas eu acho que é normal ser ateu do INDES. E assim, eu talvez, se eu não tivesse visto, eu também seria um ateu. Só que eu vi e eu faço. Você vê, você faz. Só que se eu não tivesse visto, se eu não soubesse, com os meus próprios olhos ali, eu acho que eu também seria um ateu. Eu acho que é normal ser um ateu do INDES, não acreditar, achar que é balela, ou até mesmo achar que dá até para fazer, mas fica uma porcaria. Está tudo bem, é normal. É normal achar isso, né? Porque a gente aprende no mundo acadêmico um senso comum, que é um senso comum que, na minha visão, não é pertinente, tá? De que demorar é sinônimo de qualidade, entendeu? Então tem que demorar muito para ter qualidade, tá? Tem esse senso comum lá. E o fato é que, cara, não é. Não é. Algo pode demorar muito e tem uma qualidade que é uma porcaria. E algo pode demorar pouco e tem uma qualidade que é uma porcaria. Qualidade não tem nada a ver com eficiência. O fato é que a gente aprende que escrever artigo é algo mais complicado do que pilotar um avião. E por isso tem que ter tempo. Tem que demorar muito. E aí sabe o que eu comecei a ver, cara? É que às vezes a pessoa demora muito por diversos motivos. Por exemplo, tem gente que não tem método, não tem técnica. E, assim, não estou falando independente do currículo, tá? Não é porque o currículo é grande, não que a pessoa é renomada, ou algo do tipo, que ela tem método ou técnica para escrever. Então, a primeira coisa é essa. Tem gente que é ateu do 1 em 10 porque não tem método e não tem técnica. Então, só acredita, na verdade, que é possível escrever artigo se demorar 5 meses. Por quê? Porque foi assim com ela. Tá bom? Então, tá tudo bem. É porque ela acha que é assim. Aí, quando ela escreve em 4, ela abre até um vinho. Escreve em 3, abre até um vinho, sabe? Meu Deus, estou podendo. Estou escrevendo em 3. Mas por que a pessoa escreve em 3? Ela não tem o mínimo de noção de tempo. Mês é uma unidade muito ruim de mensuração. Dias é uma unidade muito ruim de mensuração, tá? Quando se fala de artigo. Então, o primeiro tipo de pessoa, que é o ateu, digamos assim, do 1 em 10, é quem não tem método e técnica, mesmo tendo currículo grande, né? E renome. E a pessoa acha que ela não precisa aprender mais nada. Ela já se basta, digamos assim. E o fato também da gente não aprender a ter 1 em 10 é por causa disso, né? As pessoas não têm método e técnica e elas não compartilham. Por que eu seria um ateu do 1 em 10? Se eu não tivesse visto tantas provas? Comigo e com os outros. Talvez porque quem conhece 1 em 10 não compartilha. Ou quem alguma vez tem algum método para escrita ágil, com qualidade, não compartilha. A gente não aprende a escrever rápido e bem na universidade, seja de graduação, mestrado ou doutorado, seja porque muitas das vezes os nossos professores não têm método e técnico, seja porque muitas das vezes aqueles que têm não compartilham. Se tiverem, não compartilham. Tem uma terceira coisa que também faz com que nós viremos ateus do 1 em 10, né? É porque muita gente que demora para escrever artigo, na verdade, vai falar assim, a demora é importante para a qualidade. Mas isso daí o que ela está dizendo é uma... Ela está mandando um comando para o cérebro dela para justificar a procrastinação. Na verdade, ela está procrastinando. E aí, todo exercício de procrastinação que está, em geral, relacionado a uma parte do cérebro, que nasceu para ficar mais tranquilo, para assistir um Netflix e tudo mais, todo exercício de procrastinação, ele tende a exigir do cérebro uma racionalização posterior para justificar a procrastinação. O procrastinador, ele tende a não reconhecer todos os momentos em que ele está procrastinando. Então, tem gente que usa... Tem que demorar para ter qualidade. Mas, na verdade, ela está falando o seguinte para o cérebro dela. Cérebro, me dá uma justificativa para eu procrastinar? Aí, o cérebro inventa a justificativa. Com a justificativa, tem que demorar para ter qualidade. Cara, e por último, assim, por que a gente não aprende isso? Por que a gente tem tantos ateus do 1 em 10? Porque, sabe, tem gente que engana para manter o status quo. Tem gente que vai chegar para o orientando, vai chegar para o aluno e vai enganar o aluno. Tem gente que sabe que é possível mais rápido, mas demora mais. e diz para o aluno que tem que demorar mais. Então, infelizmente, tem pessoas no mundo acadêmico que criam ateus do 1 em 10 porque, na verdade, estão enganando essas pessoas. E tem gente, cara, que não está enganando só aluno, não. Está enganando empregador. Pensa só, um professor de mestrado e doutorado. Eu não estou nem falando professor universitário porque, às vezes, ele é contratado para dar aula, ele é orista. Eu estou falando de um professor de mestrado e doutorado. Ele é pago para muitas coisas. Dentre elas, dar aula, fazer pesquisa e publicar. Como que, na parte do publicar, ele escreve um artigo por ano? Eu não posso chegar e fazer isso com os meus empregadores. Eu não posso chegar para os meus empregadores, eu dou aula em três programas no Brasil e nos Estados Unidos, e falar assim, não, é porque artigo demora, né? Então, eu escrevi um artigo por ano. Assim, é muito pouco, sabe? É muito pouco. E, no meu caso ainda, que eu sou professor de uma universidade pública, tenho o erário público, eu tenho o dever de escrever mais. Porque, quando eu escrevo mais, eu estou produzindo conhecimento. E, ao produzir conhecimento, eu estou ajudando alguém. Então, cara, se você pensar, olha quantas razões existem para ter o ateu de um em dez, né? Então, é normal, sabe? É normal você não acreditar, é normal. Eu não acreditaria. Mas está aí, né? As provas estão aí. Uma coisa é, eu não acreditaria. Outras coisas, eu estou mostrando as provas.